Quem pensa que casamento prematuro é uma prática que ocorre com muita frequência apenas nas zonas rurais está enganado. Em plena cidade de Nampula, uma família residente no bairro de Muatala, periferia daquela urbe, obriga filha de apenas 16 anos de idade a abandonar a escola e casar-se com um senhor de 35 anos. Trata-se de Paulo Lourenço ou simplesmente Tio Paulo, como é carinhosamente tratado na zona, que diz ter gasto muito dinheiro e outros bens resultantes de pequenos trabalhos vulgubiscatos que tem feito desde que conheceu a pequena Laura há 12 anos, isso quando ela tinha apenas 14. Estou-me a cuidar, estou-me a obrigar para me casar, esse senhor aqui não lhe gosto. Com o senhor de quantos anos? 35. Tu tem quantos anos? 16. Tanto a obrigar por quê? Por que tanto a obrigar? Não sei. E qual a sua posição neste momento? A posição... O que você acha? Você aceita isso? Eu acho que não, eu acho que não quero me casar. Aliás, apesar de não termos ouvido a reação dos pais de Laura, sobre as razões que os levam a obrigar a filha a casar-se ao invés de continuar com os estudos, por se encontrarem fora da cidade de Napula, Paulo Lourenço foi quem falou da sua Laura. Desde há muito tempo, conversar com ela, para casarmos junto. Ela aceita isso? Sim, sim. Os pais também? Os pais encontram enquanto aceitaram a menina. Contudo, este cidadão fez saber na ocasião as razões que levam Laura a mostrar alguma resistência, mesmo contra a vontade dos seus pais. Gastou quantos meticas? Porém, não sei porquê, desde 12 anos e meio. Sempre comprou coisas para ela? É, todos os dias. Comida, não comida, qualquer coisa. E ela não aceita? Nada. Mas come? Não aceita, mas come o que o senhor come. É, é. O que vai fazer neste momento? Ela não aceita casar com o senhor e depois... Aí, porque o pai também... Entretanto, uma senhora que diz ser chefe do gabinete de atendimento à mulher e criança vítima de violência doméstica em Nampula, disse à nossa equipa de reportagem que não está autorizada a falar de casos que não são do conhecimento do setor que dirige. Atualizante! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL